Brasil garante apoio para a criação do fundo florestas tropicais para sempre. Cinco países já se comprometeram com a iniciativa. Presidente Lula lança hoje mais uma etapa do Nova Indústria Brasil, voltado para a mobilidade verde e cidades sustentáveis. Mais segurança no mercado de apostas. Governo Federal firma parceria internacional para identificar movimentações suspeitas. Recorde no setor de turismo, faturamento de viagens a trabalho alcança o melhor resultado no terceiro trimestre. Cresce também o gasto de turistas estrangeiros no Brasil. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula participa agora de manhã da cerimônia Nova Indústria Brasil Missão 3. Então vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem todas as informações para a gente. Oi, Marcinha, ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Lula vai participar daqui a pouquinho deste evento. Além do presidente Lula, também vão participar desse encontro aqui no Palácio do Planalto. O vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. O ministro da Cidade, Jader Filho. Além de representantes da indústria, da construção civil e também de entidades representativas do setor. E aqui vão ser apresentados quais são as metas, os planos, os investimentos públicos e privados que vão ocorrer nesse projeto, nesse plano do Nova Indústria Brasil Missão 3. São ações em áreas como, por exemplo, saneamento, moradia e também mobilidade sustentável. E entre as metas que a Missão 3 já tem dentro desse plano, uma das metas é reduzir o tempo de deslocamento do trabalhador até o local de trabalho. Esse é um problema muito comum, principalmente nas grandes cidades, grandes metrópoles, o trabalhador levar muito tempo para chegar até o local de trabalho, perder muito tempo de vida nesse deslocamento. E uma das metas é reduzir esse deslocamento. Além disso, outra meta é aumentar a produção brasileira de transportes sustentáveis, a participação do Brasil na produção desse tipo de transporte. Essas são as metas que já existem na Missão 3, mas outras metas devem ser apresentadas aqui nesse evento que vai ocorrer às 11 da manhã. E antes dessa agenda, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula tem uma outra reunião às 10 da manhã com o ministro da Defesa, José Múcio. Depois ele participa desse encontro, desse lançamento da Missão 3, desse plano Indústria Brasil aqui no Palácio do Planalto. À tarde, ele tem duas reuniões. A primeira vai ser às 3 da tarde, com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Ricardo Albão. E às 4 da tarde, ele tem mais um encontro, dessa vez, com a presidente da Petrobras, Magda Chambriar. E olha, nós vamos transmitir ao vivo essa cerimônia da Nova Indústria Brasil, Missão 3, aqui no Canal Gov, a partir das 11 da manhã. Voltamos com você, Karine. É isso, Marcinha. Ótima quarta-feira para você. Bom trabalho. Olha, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais têm até amanhã para regularizar as dívidas com o Simples Nacional. Aqueles que não acertarem os valores serão excluídos do regime a partir de 1º de janeiro de 2025. De São Paulo, a repórter Adriana Natale tem mais informações para a gente também. Aliás, não é a Adriana Natale, é um VT. Vamos ver. O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários, que são aqueles recursos que a empresa tem direito a receber do fisco, ou ainda parcelar os débitos em até cinco anos com pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita, no serviço Parcelamento Simples Nacional. De 30 de setembro a 4 de outubro, a Receita notificou mais de 1 milhão e 100 microempreendedores individuais e 754 mil 915 micro e pequenas empresas que deviam 26,5 bilhões de reais ao Simples Nacional. Após o conhecimento do termo, o contribuinte teve até 30 dias para impugnar a notificação ou quitar os débitos, sob pena de ser excluído do Simples. Segundo a Receita Federal, as principais irregularidades são falta de documentos, excesso de faturamento, débitos tributários, parcelamentos pendentes ou exercício pela empresa de atividades não incluídas no Simples Nacional. De São Paulo, Adriana. Olha, o governo federal firmou uma parceria com organismos internacionais de integridade para fortalecer a segurança nas apostas esportivas. Com a medida, o Ministério da Fazenda passa a contar com novas frentes de monitoramento e inteligência para identificar movimentações suspeitas. Preservar a integridade do esporte e fortalecer a segurança nas apostas esportivas. É com esse intuito que o Ministério da Fazenda assinou um acordo com quatro importantes organismos de monitoramento do setor. Genius Sports, International Betting Integrity Association, Sport Integrity Global Alliance e Sport Radar. A parceria deve tornar mais robusta no país a rede de prevenção e combate à manipulação de resultados esportivos. Essa atividade específica das apostas esportivas, elas atraem diversos tipos de problemas. O Estado brasileiro, mas não só, todos os estados ao redor do mundo, se preocuparam em tratar esse setor como um setor que precisa ser regulado, ele precisa ser observado. Com a assinatura dos acordos de cooperação técnica, os organismos vão fornecer ao governo federal informações sobre o mercado de apostas. Outra consequência da medida é a qualificação dos servidores responsáveis pelo monitoramento das movimentações no setor de apostas esportivas. Para o representante do Ministério do Esporte, é preciso cuidar da imagem do esporte brasileiro. A gente tem uma grande preocupação em preservar a imagem do esporte brasileiro em todos os sentidos. Então, é um mercado importante. É óbvio que os recursos advindos dos tributos arrecadados com as apostas esportivas vai ser bem gasto, vai ser investido no esporte brasileiro, a parte que nos cabe. Mas a gente tem essa grande preocupação com o risco de imagem e a integridade do esporte brasileiro. O acordo de cooperação não prevê a transferência de recursos nem pagamentos entre as partes. A proposta é proteger o mercado de apostas, o esporte e os apostadores contra fraudes. A parceria terá duração de cinco anos. Esse tipo de acordo também, como eu reportei antes, ele agrega muito não só no intercâmbio de informações, mas também para que a gente possa aprender com experiências de outros países. Porque as quatro entidades aqui que celebraram acordos, elas já têm uma atuação muito forte em vários países, uma atuação muito precisa em todo o redor do mundo. Relatório feito pelo Esporte Radar mostrou que, em 2023, o Brasil liderou o ranking mundial de suspeitas de manipulação de jogos, com 109 casos, todas relacionadas ao futebol. Mas o país pode perder essa posição em 2024. A gente acredita que esse ano o Brasil finalmente vai perder a liderança de um país com mais suspeitas de manipulação no mundo. A gente divulga um relatório anual, sempre ali no final, no meio do primeiro trimestre. E esse ano todo indica que, finalmente, não vamos sermos mais os líderes desse ranking desejado. Então, isso não quer dizer que a luta acaba, pelo contrário, está só começando. Mas é uma forma também da gente tangibilizar o trabalho sério que o governo vem fazendo, que os entes vêm fazendo, que as federações, as associações vêm fazendo. Olha, no setor de turismo, o faturamento das viagens a negócio bateu recorde no terceiro trimestre desse ano. Assim como os gastos de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil. E mais, as viagens de avião dentro do território brasileiro também cresceram. E agora o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de voos domésticos. Confira na reportagem. Entre os principais roteiros turísticos do mundo, o Brasil vem colhendo números positivos no setor. Nos nove primeiros meses do ano, quase 5 milhões de estrangeiros desembarcaram no país. Com eles, mais de 30 bilhões de reais foram deixados na economia. Crescimento de 25%. É o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos. E não são só os turistas estrangeiros que estão visitando o Brasil. As viagens nacionais também têm movimentado o setor. Segundo a ANAC, em setembro, 80% dos 10 milhões de turistas que cruzaram os aeroportos brasileiros voaram para destinos nacionais. A demanda por voos domésticos no Brasil está acima da média global de 5,6%. O que fez o país subir uma posição no ranking mundial, ocupando o quarto maior mercado doméstico do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O bom desempenho do setor também é sentido em outro segmento aqui no Brasil. A de viagens corporativas, aquelas de trabalho e negócios. Um movimento recorde de mais de 3 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Crescimento que alimenta uma cadeia econômica com mais de 10 setores, como o de hotelaria. O segmento foi o que mais cresceu em setembro. Faturou 355 milhões de reais, 29% a mais que 2019, período pré-pandemia. A locação de veículos também registrou alta. São 30 milhões de reais para o mês, o dobro do faturado em 2019. A Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas também revela ganho nos setores de transporte rodoviário e de pacotes de viagens e lazer. E sobre a infraestrutura para o turismo, o aeroporto Santa Genoveva, de Goiânia, foi um dos que passou por obras recentes. Foram feitas a ampliação do terminal de passageiros, a instalação de esteiras de bagagem no desembarque internacional e o lançamento do terminal de cargas do aeroporto, que passa a ser o primeiro do país a ser 100% refrigerado. O aeroporto recebeu investimentos de 65 milhões de reais do novo PAC. Para a gente poder fortalecer cada vez mais a infraestrutura logística do estado de Goiás, o estado hoje que mais cresce no Brasil, que cada vez mais tem fortalecido o turismo de negócios, cada vez mais com a economia pujante. A gente precisa melhorar cada vez mais a nossa infraestrutura rodoviária, a nossa infraestrutura aeroportuária e é isso que nós estamos fazendo, tendo um olhar não só para o turista que vem visitar o estado, não só um olhar para a população que utiliza o aeroporto, mas também um olhar para o transporte de cargas, porque isso fortalece a economia, fortalece o setor de serviços, tendo em vista o crescimento das exportações aqui do estado. E durante a entrega das obras, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fez um balanço dos investimentos do governo federal no setor de aeroportos no país. Esse ano, o governo do presidente Lula, ao lado das nossas concessões e também de investimentos públicos, nós vamos chegar a entregar mais de 40 aeroportos no Brasil, nas micro-regiões do país, investimentos na ordem de quase 3 bilhões e meio de reais. Esse ano vamos ter um crescimento na aviação brasileira de voos nacionais em torno de 10%, voos internacionais no mês de setembro crescemos 22%, podemos chegar a mais de 8% no crescimento internacional de turistas desse ano, estrangeiros que vêm visitar o Brasil. Mais de 7 milhões de passageiros é o maior crescimento da história e o maior volume de passageiros internacionais e um dado importante, a cada turista, 4 turistas que vêm visitar uma cidade é um emprego que é gerado. E veja a seguir, está chegando, o Brasil se prepara para receber os chefes de Estado do G20 em Fortaleza, segue a reunião com os ministros de Educação. A gente mostra os detalhes para você já já. A gente abre esse bloco falando sobre os preparativos do Brasil para o encontro dos chefes de Estado do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, que vai ser realizado em novembro no Rio de Janeiro. Mas antes disso, vários grupos temáticos fazem as reuniões preparatórias que definem a agenda de debates dos chefes de Estado. Fortaleza recebe esta semana a reunião dos ministros da Educação do G20. Ao vivo de lá, Carolina Becker tem as informações. Oi, Carol, bom dia para você. Olá, bom dia, bom dia, Karine. Nós estamos ao vivo aqui em Fortaleza, onde é realizada a Semana Ceará Centro Global da Educação. Participam 35 delegações, incluindo aí os países do G20. Esse ano, o G20 tem a presidência do Brasil. Essa é a última reunião e a terceira etapa e última etapa do grupo de trabalho de educação do G20. A reunião de cúpula do grupo vai ser nos dias 18 e 19 de novembro, lá no Rio de Janeiro. Para essa quarta-feira, está prevista a reunião dos ministros de Educação dos países do G20. As discussões devem resultar num documento que deve ser anexado na declaração final dos líderes. Esse é o documento final do G20. Também para hoje estão previstas duas coletivas do ministro da Educação, Camilo Santana. A primeira, agora ainda, pela manhã e a segunda, por volta das três e meia da tarde. Ainda devem falar hoje com os jornalistas aqui do evento, a presidente do FNDE, Fernanda Paco Baíba, ministros de Educação dos países do G20 e a Unesco. Amanhã, na quinta-feira, começam as atividades da Reunião Global da Educação, que é organizada pelo Unesco. Essas atividades continuam até o sábado. Ontem, a pauta principal foi o engajamento entre escolas e comunidade. A gente preparou uma reportagem, vamos conferir. 35 delegações, incluindo os países do G20, que neste ano têm a presidência do Brasil, participam da Semana Ceará Centro Global da Educação. Esta é a última etapa do grupo de trabalho de educação do G20, antes da reunião de cúpula do grupo, que será realizada em novembro. No primeiro dia do encontro em Fortaleza, a pauta que movimentou as reuniões técnicas, plenárias e encontros bilaterais foi o engajamento entre escolas e comunidades. A gente tem visto, inclusive nas evidências materiais, nos números, nas pesquisas formais, no próprio PISA, como foi citado na reunião, que o engajamento escola-comunidade não é um detalhe. Ao contrário, ele tem se mostrado um elemento capaz de melhorar e mudar os indicadores, inclusive de aprendizagem, dentro da escola. São ações que só fazem sentido localmente. Não existe um exemplo mundial de o que tem que ser. Cada escola, cada contexto vai precisar pensar o que faz sentido na sua realidade, o que engaja os estudantes naquele lugar. Para a diretora global de educação do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a relação com as comunidades é fundamental para promover um ambiente de aprendizado seguro e inclusivo, e assim ajudar a diminuir o abandono escolar. Segundo a diretora-geral de educação da OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, o ensino acontece além dos muros das escolas. Envolve a comunidade o acesso a direitos básicos. Esta reunião do G20 tem a particularidade de que quer mostrar evidências. Está muito baseada em torno a boas práticas, experiências que os próprios países têm gravado sobre escolas comunitárias, como empoderar a família que participe, como o entorno escolar não é somente um espaço de aprendizagem, mas também é um espaço de integração social, de cuidado, de alimentação, onde a comunidade finalmente tem que estar integrada. Você viu aí, né? E as reuniões do G20 estão por todo o país discutir ações que busquem a redução de riscos e desastres naturais. Esse foi o objetivo de uma outra reunião do G20, dessa vez realizada lá em Belém do Pará, que contou com a participação online do ministro das Cidades, representantes de outros países. Já De Filho reiterou a importância das nações pensarem em medidas que busquem o desenvolvimento aliado à inclusão e à justiça social. E para o Brasil, o desenvolvimento urbano sustentável é inseparável da inclusão e da justiça social. Não basta apenas crescer. É absolutamente imperativo que nossas cidades cresçam de maneira sustentável, segura e acolhedora para todos. Por consequente, reforçamos o compromisso do Brasil com a comunidade internacional de colaborar no combate aos problemas globais de segurança alimentar, desastres ambientais e a desigualdade. Este é um novo tempo do Brasil, em construção a cada dia. Um país em que as cidades grandes e pequenas se desenvolvem com planejamento, justiça e cuidado com o bem-estar dos seus cidadãos. Nessa terça-feira, a ministra Anísia Trindade defendeu que o Brasil vai propor ao G20 a criação de uma coalizão para a produção local de vacinas e medicamentos, até para servir como alternativa de suprimento desses insumos em casos de necessidade como o que vivemos na pandemia da Covid-19. E o Brasil tem o que mostrar aos outros países do G20. O novo PAC já direcionou 3 bilhões e 900 milhões de reais para o Complexo Industrial da Saúde no país, que tem como uma das metas desenvolver um polo industrial do setor aqui no Brasil. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, também sugeriu compartilhar a experiência da plataforma Saúde Consciência, que combate a desinformação na área. Nós, no governo federal, instituímos uma plataforma voltada para essa finalidade, que é a ciência com saúde, tendo por foco inicial o combate à desinformação no campo das vacinas e da vacinação, que foi, desde a pandemia de Covid-19, um fator muito importante na redução das coberturas vacinares. Não é o único fator, mas um fator muito importante. Por isso, também a vacina e a vacinação foram priorizados nessa estratégia do governo federal. Eu quero, já de antemão, deixar aqui um convite, e faço isso junto com o doutor Jarbas Barbosa e todos os que, conosco, coordenam essa iniciativa, que nós possamos pensar na internacionalização de uma plataforma desse tipo, porque eu creio que esse problema, esse desafio, ele vai muito além de um país, de uma região. Então, já deixo como uma proposta, uma sugestão para avançarmos nos nossos debates. Saúde na Escola. Esse é o nome do programa que tem como objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino da educação básica. Parceria dos Ministérios da Saúde e da Educação, a iniciativa foi ampliada nos últimos anos, chegando recentemente à marca de quase 25 milhões de alunos atendidos. E quem nos conta como o governo federal tem trabalhado para aumentar essa oferta é Cátia Souto, coordenadora-geral de Equidade e Determinantes Sociais em Saúde do Ministério da Saúde. Bom dia, coordenadora. Obrigada por participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite. É com grande alegria que estamos aqui para falar desse programa, que é um programa que já tem 17 anos e contribuir, inclusive, para entender e fortalecê-los ainda mais. Então, vamos lá, coordenadora. Vamos explicar, já vamos começar explicando o que é o Saúde na Escola e o que esse programa traz para essas escolas. O programa Saúde na Escola, ele é uma articulação intersetorial, uma grande parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Ele surge pelo decreto 6.286 em 2007, por isso estamos fazendo 17 anos já do programa. Ele tem como grande objetivo promover a saúde dentro do ambiente escolar, reduzir a evasão escolar, diminuir ausências à participação dentro da escola por problemas de saúde e, principalmente, contribuir com o desenvolvimento cognitivo e cidadão e cidadã de nossas crianças, adolescentes e jovens. Ele é um programa que tem também 14 temáticas, podendo ser incluídas outras a partir do próprio território ou a partir dessa articulação interfederativa, que é nossa União, Estados e Municípios, e intersetorial, Educação e Saúde. Hoje, nós temos, por exemplo, além da vacinação, saúde ambiental, prevenção das ISTs, HIV, AIDS, saúde sexual e saúde reprodutiva e, mais recentemente, no ano de 2023, nós incluímos, a pedido, inclusive, pela realidade concreta que vivencia dentro das escolas, o tema promoção da saúde mental. Temos, entre outras, atividade física, alimentação saudável e prevenção da obesidade, também prevenção de álcool, tabaco e outras drogas. Então, são várias temáticas que dialogam com o dia a dia e que devem se inserir nos projetos político-pedagógico das escolas. Aliás, temas que são importantíssimos, coordenadora, queria até saber, estou vendo aqui, que em 2003 e 2024, houve um crescimento no número de escolas pactuadas, municípios participantes e, portanto, alunos atendidos também. Queria saber, esse aumento se deve a que, exatamente? Bom, quando a portaria de adesão é feita para os municípios e estados, ela é sempre lançada anteriormente. Então, ela foi lançada em 12 de dezembro de 2022. E aí, quando nós assumimos aqui em começo de fevereiro, ela iria só até o dia 20 de fevereiro. A primeira iniciativa foi realizar reuniões online com gestores estaduais do Programa Saúde na Escola, que envolve as secretarias estaduais de Saúde e de Educação, para ampliar esse prazo até o dia 17 de março. E aí, fizemos uma grande mobilização, junto também aos gestores municipais, envolvendo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, assim como também no campo da educação. E, a partir daí, nós colocamos para eles a ampliação da temática, colocamos a necessidade de retomar essa articulação interfederativa e tivemos uma resposta muito positiva. Chegando a esse número, de 99% do Programa Saúde na escola está em 99% dos municípios e corresponde a mais de 25 milhões de estudantes em 102.199 escolas em todo o país. Destaque-se que a gente também conseguiu ampliar, mas ainda é um grande desafio, queremos ampliar mais na próxima adesão, para as chamadas escolas prioritárias. Vamos, inclusive, ampliar o escopo do que sejam as escolas prioritárias, que são as nossas escolas indígenas, quilombolas, as escolas do campus, escolas rurais, escolas com adolescentes em medidas sócio-educativas e escolas com pelo menos 50% de crianças, adolescentes ou jovens, filhos das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, assim como creches públicas ou conveniadas. Por que essa prioridade? Porque são os mais vulneráveis entre os vulneráveis e nós precisamos promover equidade. Então, queremos avançar nessa promoção de equidade para garantir oportunidades a todas, todos e todos no nosso país. Sem dúvida. Coordenadora Cátia Souto, muito obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a participação. É isso, gente. Uma consulta pública quer ouvir a sociedade para atualizar o Plano Nacional de Adaptação, um dos pilares do Plano Clima. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta tem todos os detalhes para a gente. Oi, Tiago. Bom dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você. Bom dia a todos. O Plano Clima, Karine, como você disse, vai orientar a política climática brasileira até o ano de 2035. Vai tratar de ações de monitoramento e implementação para adaptação às mudanças climáticas. A gente está falando de medidas de médio, curto e de longo prazos. A proposta de um plano participativo foi construída por um comitê interministerial, que é o de mudança do clima, com a colaboração de mais de 20 ministérios. Agora, a participação das pessoas no território é importante porque ali elas podem indicar, por exemplo, quais são as necessidades do local. A falta de sirenes e pontos de apoio em caso de chuvas fortes. Podem indicar os locais mais vulneráveis, que precisam de atenção. E até sugerir medidas para conter e mitigar os riscos. A estratégia de se construir um plano participativo do clima tem vários objetivos. Entre eles, o de aumentar a resiliência climática. Essa é uma palavra que a gente tem ouvido bastante, mas significa o quê? A capacidade de um ecossistema se recuperar e manter o equilíbrio, mesmo depois de ter sofrido uma perturbação ou alteração. A gente está falando, por exemplo, da capacidade das encostas, né? De resistirem a chuvas fortes, das possibilidades de escoamento da água em casos de inundações e diversos outros cenários. As pessoas podem enviar as contribuições para o plano clima até o dia 23 de novembro pelo site brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Obrigada, Tiago. Importante demais essas informações, até porque no mês de janeiro a gente costuma ter bastante chuva nessa região sudeste, então essa prevenção é importante demais. Na COP16, realizada em Cali, na Colômbia, cinco países deram apoio à criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Alemanha, Colômbia, Emirados Árabes, Unidos, Malásia e Noruega aceitaram remunerar países que conservam suas florestas tropicais. A proposta foi apresentada pelo Brasil durante a COP28 nos Emirados Árabes e foi defendida novamente pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na abertura do encontro em Cali. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% em 2023 e esse ano já conseguimos reduzir em mais de 30%. Senhoras e senhores, precisamos avançar muito nas negociações internacionais sobre os meios de implementação do marco global e, conforme já definido pelo presidente Lula, repensar a arquitetura global de financiamento, inclusive o Fundo Global para o Meio Ambiente. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que incluem os coletivos de povos afrodescendentes, são os verdadeiros guardiões dos nossos ecossistemas. Por isso, merecem participação mais efetiva na Convenção, especialmente nas decisões sobre reconhecimento e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados do uso do patrimônio genético. Precisamos, nessa COP16, chegar a um acordo sobre esse direito absolutamente inquestionado. O assunto agora é a reconstrução do Rio Grande do Sul. Uma nova oportunidade para que os atingidos pelas enchentes no Estado tenham acesso ao auxílio-reconstrução estará disponível a partir da próxima segunda-feira. As prefeituras poderão entrar com recursos para solicitar o auxílio de R$ 5.100,00 para as vítimas que ainda não foram beneficiadas. Mas atenção para você que se interessa em receber esse auxílio. O prazo para procurar as prefeituras é de 15 dias a partir do dia 4 de novembro, portanto, a próxima segunda-feira. Até o momento, 392.499 cadastros foram aprovados. Desse total, mais de 375.000 já foram enviados para pagamento na Caixa Econômica Federal. E veja a seguir. Hoje, no quadro Ponto Exato, você vai aprender mais sobre as funcionalidades da plataforma Comunica.br. A gente volta já já. O Ministério das Comunicações fez a entrega de notebooks para moradores do maior território quilombola do Brasil, os Calunga, em Cavalcante, Goiás. Os equipamentos fazem parte do programa Computadores para Inclusão e serão utilizados em laboratório de informática na comunidade. O território quilombo-calunga foi reconhecido pela ONU como o primeiro território e área conservada por comunidades indígenas e locais do Brasil. O título é concedido a regiões que mantêm a conservação da natureza e asseguram o bem-estar do povo. A comunidade está no local há mais de 300 anos e toda a área segue preservada. E essa entrega de computadores está longe de ser a unicação do governo federal que beneficia a população do quilombo-calunga. Vamos conhecer agora, então, outros programas que chegam até a cidade de Cavalcante acessando os dados da plataforma Comunica.br. Então, você vê no mapa aí que a cidade de Cavalcante fica em Goiás, no norte de Goiás, a cerca de 320 quilômetros aqui de Brasília e a 500 quilômetros de Goiânia. A população é de 9.721 habitantes, segundo o censo do IBGE, o último censo. Agora a gente passa a ver alguns dos programas sociais que chegam até o município. Em Cavalcante, 1.400 famílias recebem aí o programa Bolsa Família. Na saúde, o governo federal mantém três unidades básicas e quatro equipes de saúde da família. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem aí 21 escolas beneficiando 1.200 estudantes. E você sabe, para verificar essas e outras ações do governo federal em qualquer cidade brasileira, basta acessar o site gov.br barra Comunica.br. E olha, gente, essa plataforma Comunica.br é muito fácil de pesquisar. A gente mostra aqui toda semana, é uma ferramenta a mais para você cidadão que quer se manter bem informado sobre o que é realizado pelo governo federal em todas as regiões do país. Então, vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa plataforma com as explicações do Roberto Camargo em mais um episódio do quadro Ponto Exato. Confira. O Brasil é tão grande e todos os estados recebem tanto investimento do governo federal que fica até difícil acompanhar para onde vai todo esse recurso. Mas o ponto exato é que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República criou o Comunica.br, uma plataforma online onde qualquer um pode acessar informações sobre as políticas públicas que impactam diretamente a sua vida e a da sua comunidade. Ficou curioso? Então vem navegar nessa comigo! No Comunica.br, você pode verificar todos os gastos feitos pelo governo federal na sua cidade. Eu sei, você fica desconfiado e me desafia. Ah, mas a minha cidade mal aparece no mapa? Pois pode apostar que no Comunica.br, ela aparece sim. O governo federal faz transferência de recursos para todos os municípios brasileiros. Eu vou mostrar como realizar a busca usando como exemplo um dos caçulas, Pescaria Brava, criado em 2012. Primeiro você seleciona Brasil, depois o estado, no caso, Santa Catarina. E por fim, Pescaria Brava. E você pode ainda escolher em qual formato quer ver os investimentos feitos, se como cards informativos, relatórios ou panfletos. Mas você pode estar se perguntando, e eu só vou encontrar investimentos em uma única área? Não, não é bem assim. Todas as áreas que receberam recursos podem ser visualizadas de forma separada. Eu vou escolher primeiro o tema Educação. Dá só uma olhada aqui. Quantos programas foram financiados? Agora, eu seleciono saúde. É possível conferir aqui uma série de políticas públicas fomentadas pelo governo federal em Pescaria Brava, incluindo o Farmácia Popular. Então, não é possível reunir todos os dados para análise? Pelo contrário, olha só. Se você selecionar o formato relatório, vai encontrar, além de informações sensitárias como o tamanho da população e quantidade de domicílios, o montante total investido, entre outros dados. Agora, e se eu quiser ter acesso a um resumo dos principais investimentos para compartilhar? Olha, você não só pode, como deve fazer isso. É só clicar em panfletos. Depois, em download e pronto. Olha aí, um PDF com as principais entregas do governo federal na sua cidade. Viu como é fácil acompanhar os investimentos do governo federal no seu município e ainda divulgar para os amigos? Obrigado, hein? Até mais. A transparência, gente, é o melhor remédio. Valeu, até a próxima. Valeu, Roberto Camargo. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV, você sabe, segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável de qualidade, prestação de serviço para você, cidadão. A gente se vê daqui a pouco na agenda do presidente Lula. Por enquanto é isso, uma ótima quarta-feira para você. Tchau. 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 Tchau.